Meus amigos, Deus abençoe a todos nesta quinta-feira de forma abundante, não só vocês, mas os seus familiares, entes queridos, todas as pessoas que estiverem ao seu redor, através de você, através de você. Deus quer que você seja a própria benção, onde quer que você vá. Então, por conta disso, você tem uma responsabilidade de abençoar os outros através da sua vida. Não quer dizer com isso que você vai ceder as amarrações, aos embaraços que as pessoas estão ao seu redor e vai agradá-los ao invés de agradar primeiro a Deus. Não. Primeiro é o Senhor. Ele é o Senhor. Só existe um Senhor em todo o universo, nos céus. É o Senhor Jesus Cristo. Uma vez, o apóstolo Pedro perguntou ou falou com Jesus as seguintes palavras. Senhor, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Você pode encontrar esse texto no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 28. A partir do versículo 28. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse, Em verdade, em verdade, em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou mulher ou filhos ou campos, por amor de Deus, por amor de mim e do evangelho, que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, quer dizer, agora, nos dias de hoje, já neste tempo, em casas e irmãos e irmãs e mães e filhos e campos com perseguições. Quer dizer, o Senhor Jesus promete, promete nos dar cem vezes mais do que nós lhe damos, do que nós colocamos no altar. Se você coloca toda a sua vida no altar, se você sacrifica toda a sua vida no altar, o altar ou do altar vai vir cem vezes, no mínimo, mais do que você colocou lá. Essa é a palavra de Jesus. E não apenas no quesito dinheiro, possessões econômicas, nada disso. Muito mais do que isso, muito, infinitamente mais do que isso, a vida eterna. Isso, minha amiga, para receber o que Jesus está prometendo, o preço é colocar toda a vida no altar, se entregar cem por cento para ele. Mas, ô bispo, eu já entreguei a minha vida para Jesus e não aconteceu isso. Eu já coloquei a minha vida no altar e não aconteceu isso. Eu continuo tendo privações, eu estou desempregado, eu estou doente, meu marido foi embora, minha esposa me largou, meus filhos estão nas drogas e um monte de problemas. E aí? E aí? Me responda, bispo. Sabe o que acontece, minha amiga, meu amigo? Senhor, você sabe, não tente fingir, não tente iludir, enganar ou tapear o Espírito Santo, porque ele conhece você, seu coração, ele conhece a gente, ele conhece as nossas intenções. Às vezes a gente até quer entregar tudo, mas chega na hora, ó, Senhor, deixa um pouquinho para mim, essa é a realidade, fala a verdade, fala a verdade. Você não entregou tudo, porque é tudo por tudo, é tudo por tudo. Pedro falou, eis que deixamos tudo para te seguir. E o Senhor Jesus falou, eis que eu te dou tudo cem vezes mais, quer dizer, é tudo por tudo, essa é a fé sacrificial, essa é a fé que poucos cristãos estão dispostos a sacrificar, ou seguir, ou praticar. Todo mundo quer o venha a nós, todo mundo pede bênçãos, bispo, ora para mim, ora para o meu filho, ora para isso, ora para aquilo, todo mundo quer o venha a nós, mas dificilmente você encontra nesse mundo gente que deixa tudo por Jesus, essa é a realidade. Então, eu quero passar para vocês essa fé, a fé que dá, que sacrifica, não a fé religiosa, a fé religiosa fica na teoria. Fica na filosofia, fica no blá, 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 essa é a realidade. Então, por isso você vê gente crente aí, gemendo, você vê gente que crê em Jesus apenas da boca para fora, mas lá no fundo não tem nada dele. A própria vida da pessoa diz isso, a própria vida da pessoa mostra isso, é o espelho do fracasso. E quem é mais prejudicado com isso? É o próprio Deus, porque você crê nele, você fala para outras pessoas, amigos, parentes, conhecidos, que você é de Deus, mas quando eles olham a sua vida e verificam que a sua vida não tem nenhum sentido. E aí você fica envergonhado e envergonha o nome do Senhor, porque você diz uma coisa, mas crê em outra coisa completamente diferente. Fala a verdade. Se você quer o tudo de Deus e Ele quer te dar o tudo dEle, Ele não quer te dar mais ou menos, o Espírito Santo é enviado em toda a sua plenitude. Da mesma forma como Jesus recebeu o Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo e tinha o Espírito Santo, eu também tenho. E aqueles que recebem o Espírito Santo também têm a plenitude do Espírito Santo. Agora, e quem tem? O Espírito Santo tem tudo, porque faz acontecer todas as coisas. Agora, quando a pessoa não entrega, então fica aquele lenga negra, aquele chove no mole, é meio barro e meio tijolo. De repente é assim que tem sido a sua vida, infelizmente. Deus tenha misericórdia de você, lhe dê a fé suficiente para você sacrificar, para que você possa receber o tudo de Deus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.